Oi pessoal, aqui é a IU e sejam bem-vindos a mais uma série Kine Elite Clássicos, meu povo. Hoje nós começaremos um jogo que já era pra ter feito um tempinho atrás, já tem algumas pessoas esperando, mas eu decidi deixar ele um pouquinho mais pra frente, que é o Disney's Aladdin. Ai IU, mas por que você não fala Aladdin logo? Porque esse não é um jogo igual o Aladdin do Super Nintendo, tá? Esse aqui é bem diferente, aquele que é mais conhecido pelo pessoal, tem umas coisas que são bem difíceis pra mim, digamos a parte do pulo, né? E a maior diferença que eu acho é que nesse Aladdin aqui do Mega Drive, o Aladdin usa uma espada, tá? Se eu não me engano, é uma cimitarra, não lembro o nome da espada dele. Mas vamos já começar aqui trocando os comandos, tá? Então vamos lá. O primeiro comando ali é espada, o segundo é jogar, que você joga maçãs nesse jogo, e o terceiro é pulo, eu gosto de deixar A, C, B, tá? Como se fossem os comandos do Mega Drive ali, A pra espada, C pra jogar maçã e B pra pular, tá? Eu gosto muito desse jogo, pra mim ele tá para a para ali com a Pocahontas, que eu já fiz série aqui na Elite, e ele é o único jogo do Retro Archivements que eu tenho a platina, tá? Então vocês já podem imaginar como esse joguinho é meio especial pra mim, né? Bom, também recomendo que todos os dias vocês venham aqui na Elite pra assistir as outras séries. Tem do Edric, Rankino, do Owen, o Owen inclusive tá começando a fazer live aqui na Elite, se eu não me engano é todo sábado, né? Tem o Esu, tem o Apolo, tem o Chaps, tem todo mundo aí, cada um fazendo uma coisinha diferente pra nos entreter, tá certo? Então, sem mais delongas, comecemos Disney's Alarim. Bom, nessa tela inicial aqui vai mostrar alguns itens, não vai dar tempo de eu ir em todos, né? Falar sobre todos que já vai cortar, mas tem vida, tem a sua saúde ali, que são os coraçõezinhos azuis, tá certo? Mostrando quais são os bônus que você pode pegar, né? E aqui começamos a história. Lá numa terra de vento e areia, um jovem garoto chamado Aladim deve roubar para sobreviver. Enquanto isso, Jafar, o conselheiro do sultão, tenta tomar o trono, roubando uma lâmpada mágica na caverna dos desejos. A nossa história começa numa noite escura. Ó, Jafar, você ainda não encontrou? Quanto tempo mais eu tenho que ficar fazendo essa coisa aqui? Essa foi uma tentativa de dublagem horrível. Quieto, Iago. Eu devo saber quem é que vai entrar na caverna dos desejos. Eu acho que é dezenos. Não sei se seria a melhor tradução. Ah, ah, um jovem ladrão. Nós devemos fazer um convite para ele para o palácio. Eu acho que foi isso, foi muito rápido para eu ler. Mas tudo bem, sem problema. Eu não li antes, então estamos juntos, é isso aí. Enfim, esse é o menino Aladim, olha só. Ele pula alto, ó. Diferente do Mega Man, ele pula alto, ó. Referências. Enfim, A, como eu falei, ó. Ele tem uma espada. O C, ele joga maçã. E o B, ele pula, tá? Esse negócio de jogar maçã, ele é bem útil em alguns bosses. Só dá para passar jogando maçã mesmo, tá? Eu vou andando e vou falando com vocês. Então, sempre tentem manter maçãs com vocês, tá? Tem alguns bosses que dá para fazer na espada, mas tem outros que é só na base da maçãzada no corpo mesmo. Enfim, aqui a gente tem os guardas do palácio. Esses inimigos que estão no nosso caminho. E confessar para vocês, assim, que eu não sou muito fã do filme do Aladim. Eu sou bem mais fã do jogo, tá? Porque o filme, sei lá, eu acho que para mim não tem o mesmo sentimento do jogo. É aquela mesma sensação da Pocahontas, né? É legal, eu gosto muito do gênio e tudo, mas a Jasmine também é uma das minhas princesas favoritas. Mas eu não gosto tanto assim do filme como eu gosto do jogo, tá? Inclusive, se vocês notarem aí, esse jogo é muito bonito e muito bem feito, tá? Ok, esse aqui é o seu continue, então se você morrer... Quer dizer, continue não, checkpoint. Se você morrer, você vai voltar daqui, tá? Mas aqui no começo a gente não é morrer. Tá? A gente vai conseguir passar sem este perrengue. Esse cara aqui é legal, deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, aqui não dá porque eu estou baixa. Mas se você consegue atirar a maçã em cima dele, na hora que ele estiver cortando, ele corta a maçã no meio, é bem legal a animação. A vida são os corações... Na verdade é a saúde, né? São os corações azuis, tá? Vocês estão vendo que ali embaixo a gente tem 10 gemas vermelhas, né? 10 rubis, eu acredito que são rubis. Isso que vai te possibilitar comprar mais vida e comprar mais continue, tá? Aqui, vou mostrar uma coisa legal pra vocês. Isso aqui é o pulo normal dele. Se você chegar aqui, apertar o B exatamente no momento que ele for pular, né? Se for ser jogado pra cima, ó. Ah, consegui acessar uma parte secreta. Ó, consegui uma vida aqui em cima. Toda tela tem uma vida escondida, tá? E seu máximo são 9 vidas. Aqui, lembra que eu falei pra vocês da geminha ali vermelha? Aqui é onde você gasta ela. 5 geminhas vão te dar uma vida a mais e 10 geminhas vão te dar um continue. Eu vou comprar uma vida só pra testar com vocês, ó. Presta atenção. Pronto, fiquei com 5 vidas, tá? Foi só pra mostrar pra vocês de teste. 1, 2, 1, e vamos embora. E como a gente pegou o rostinho do gênio, na fase a gente tem a chance de tentar pegar itens aqui. Você aperta o botão, qualquer botão eu acho, e vai parar em um item. Se cair no Jafar, você perde. Maçã. Perdi. Eu sou péssima nesse negócio. E se você pegar o rostinho do Abu em cada fase, você vai ter um outro tipo de bônus, tá? Só são 2 tipos de bônus que ele tem. Um é esse e o outro é na caverna dos desejos, ó. Esse aqui é um pouquinho mais complexo do que o do gênio, né? Não é tão fácil de pegar se você não souber. Vão acontecendo várias coisas aqui nessa fase. Com certeza eu não vou conseguir pegar esse bônus. Ele é bem longo, bem demorado. Bem... Ah, sabia! Eu sempre me engano da direção que os negocinhos vão vir. Bom, tudo bem, né? Vamos continuar nossa história. Tendo escapado as guardas, Aladdin... Alguém se aproxima de Aladdin? É uma caverna, garoto. A caverna dos desejos. Desde tesouros que faz todos os seus sonhos se tornarem realidade. Para encontrar-lhe, você deve encontrar as duas metades de um escaravelho mágico. A primeira metade está perdida no deserto. Ok. Então, para o deserto a gente vai, né? Lá vamos nós para o deserto. Eu gosto muito desse jogo. Ele explica muito bem a história, né? Encontre o escaravelho. Eu acho que o escaravelho é escaravelho. Eu tenho quase certeza, tá? Enfim... A gente veio aqui e vocês viram que tinham quatro maçãs ali no fundo, tá? Se vocês voltarem agora... É uma vida. Esse jogo, toda tela tem uma vida escondida, tá? Então, vou tentar mostrar as que eu sei para vocês, tá? As que eu lembro de cabeça. Ok. Aqui esse camelo, ele ajuda a gente. De vez em quando, né? Esse aqui não ajuda muito. Ok. E aqui, ó... Nessa orelhinha do Mickey, eu sei que tem um truque para você ganhar uma vida também. Se você posicionar exatamente o aladinho aqui certinho, você consegue ganhar uma vida com ele. Eu só consegui fazer isso uma vez, tá? Nunca mais eu consegui. Mas, não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui atrás do tal do bichinho mágico. Ali vocês viram que eu caí certinho, porque aqui tem um buraco, ó. Que te impede de... Assim, tecnicamente, se você fosse cair, você teria que cair aqui em cima. Mas aqui é um buraco, ó. Você cai aqui e tem uma gema escondida para lá. Certo? Temos o nosso checkpoint da fase. Mas não volta aqui, porque senão você só vai tomar dano. Não vai ter nada para lá. Eu estou tentando acertar eles com maçã para mostrar uma animação, só que não está dando muito certo. Eles não estão fazendo a animação. E... Caímos aqui. Enfrentamos mais guardas. A gente pegou um coração. Eu conheço os itens pelo barulho, tá? Então, quando faz... É porque você pegou um coração. Quando faz barulho da maçã um pouquinho mais agudo, ó. Preste atenção, ó. Um pouquinho mais agudo quer dizer que foi uma gema. Mesmo que você nem enxergue, você consegue saber pelo barulho. Essa lâmpada que eu espetei aqui, assim, esse comando é para baixo e o ataque, tá? Faz com que os inimigos próximos sumam, tá? Acaba com seus inimigos. Nem falei, tá, gente? Mas estou jogando na dificuldade normal mesmo. Então, aí, comentando com vocês sobre o jogo. Aqui, ó. Bônus. Para ir comentando sobre o jogo enquanto a gente joga, né? Mais um coração e uma gema, pelo barulho. E aqui, ó. Metade do bichinho. Opa. Eu imaginava, quando era criança, eu imaginava isso aqui. Uma cabeça. Eu vi uma cabeça aqui. Aí, eu ficava pensando, por que ele está pegando cabeça? Ah, e esse também. Eu primeiro joguei o jogo e depois vi o filme igualzinho da Pocahontas. Vocês estão vendo que esse pilar aqui, ele é um pouquinho diferente dos outros pilares, né? Aqui tem uma cabecinha aqui. Mas a cabecinha daqui é diferente. É porque aqui é uma passagem secreta, ó. Você vem aqui. E olha onde eu saí. Saí no vendedor. E aqui ele tem os mesmos itens para vender. Nunca vai mudar. Esse vendedor aqui, se eu não me engano, ele é uma conquista do Retro Achievement, tá? Então, fiquem de olho nele. Sumi com o gordinho. E mais um bônus. Mais um checkpoint. Aqui, acho que nem tem como muito morrer, né? Olha lá, ó. Isso foi bom. E ele fala, ó. E a calça dele cai. Olha o Abu, dando uma força para a gente. E? Vocês perceberam que essa tela não tinha a fotinha do Abu, né? Então, por isso que não tem bônus do Abu nessa tela. Massa. Massa. Vida. Nossa, que sorte. Eu vou ter que morrer para mostrar para vocês as outras vidas, onde tem. Muito bem, ratinho da rua. A outra metade está em Agrava. Um ladrão muito inteligente, forte. Ele é um ladrão muito malvado. Enfim, é o chefe da bandidade lá. O chefe do morro do Aladdin. Eu gosto muito do começo dessa música. Eu acho que ela é daora demais. Tá. Vamos enfrentando nossos inimigos. É a Agrava. É a mesma tela do começo, só que em uma outra localidade, em uma outra parte. Aqui vão ter esses inimigos. Você consegue matar normalmente. Aqui tem coisa escondida. Coração. Curando sua vida. E, ué. Cadê? Aqui tem que ter uma corda para me levar para cima. Não, Zidane. A corda está aqui, ó. Você tem que pegar essas flautas, tá? Peraí, mas eu estou vendo um brilho lá em cima. Oh, meu Deus, Zidane. É uma vida. Como eu faço para pegá-la? Simples. Você cai aqui e aperta o B de pulo quando você for cair, ó. Yeah. Consegui a vida. Tá. Ok. Mais uma flauta. Eu adoro essa tela. É uma das minhas favoritas. Aqui a gente vai enfrentando os guardas e pegando flauta. De boa. Caraca. Espera aí, eu vou botar aqui. Aqui. E? Aqui em cima tinha um gênio, tá? Eu peguei, então a gente vai para o bônus dele. E aqui, ó, tem uma flauta meio estranha, tá vendo? Ela não tem aquelas notinhas musicais saindo. Se eu quebrar ela, vai quebrar o chão. E aqui vai ter o vendedor. Esse aqui não dá conquista no Retro Achievement, mas é legal saber onde ele tá, né? Caso você precise. Cuidado, minha senhora. Cuidado com essas os tapaueras aí. Enfim. Ai, é 10 mil pontos certinho. Ok. Vou ver se eu consigo jogar maçã nele para vocês verem. Ele cortando as maçãs. Ah, não deu. Ah, matei ele antes. Mais uma do bônus do gênio. Ok. Às vezes eu vou tirando maçã e gastando maçã porque eu não gosto de ver a tela sem maçã. Eu acho que elas deixam a tela mais bonitinha. Por exemplo, se eu for andando agora para frente, eu tô com 99. Aí elas vão acabar na tela. Por quê? Porque meu inventário tá cheio, tá? Então eu vou pegar essas aqui, ó. Mas não vai incluir mais nada. Aí, se eu subir aqui, ó. Vou pegar essa gema. Não vai ter maçã. Porém, se eu gastar algumas... Aqui não tinha mesmo. Mas aqui já tem, ó. Aqui, ali não tinha mesmo. Ali a gente tirou a calça dele de novo. Pegamos mais um bônus do gênio, ó. Eu gosto assim, quando tá cheio de maçã, poxa vida. É mais legal. Maçã aqui. Gema aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que toda tela tem uma vida escondida? Vou ver se eu morro aqui, só para mostrar para vocês onde tá essa. Adoro essa animação. É de muito da hora. O abu com o tapetinho. Tá, aqui a gente pega a flauta. Aqui a gente mata este inimigo, mata este outro. Pega o bônus do gênio de novo. Aí, quando você morre, acabam suas maçãs, tá? Olha só onde tá a vida. Você tem que ter passado por aqui antes, tá? O que eu quero dizer com isso? Vou explicar para vocês. Pegar a vida. E é. Mata este inimigo. Pegue o bônus. E aí, o que você vai fazer? Se você vier aqui sem morrer, o que vai acontecer? Do outro lado, quando você subir aqui, vai ter a vida. Lógico, se você não tiver com tudo cheio. Então, você vai apertar aqui o b, ó. Ai, meu Deus. E vai pegar a vida, tá? Desse jeitinho que eu expliquei. É só apertar o b na hora que você for. Exatamente na hora que você for ter o impulso ali do negócio. O pessoal fala que é só quando brilha aqui, mas não é. A qualquer momento, você pode pegar esse impulso. Certo? Pronto. Pegamos mais um bônus de gema pra caramba. Ó. Meu Deus, bicho. Morre. Morre, pelo amor de Deus, bicho. Ok. Continuando. Acho que eu vou parar de gastar minhas maçãs, porque agora que eu morri, eu vi que deu uma baixada boa. Mas tudo bem. A gente não vai morrer por isso. Mas eu já adianto que o boss dessa fase, ele se utiliza de maçãs. Você tem que matar ele com maçãs, tá? Certo. Mais uma gema. Aqui, checkpoint. Checkpoint, tá? Perdão, gente. Checkpoint. E vamos pro sub-boss. O sub-boss consegue matar ele no seu... Sua espada mesmo, tá? Pronto. A outra metade aqui, ó. Do item que a gente falou. Ué, mas esse bandido não parecia nada fortão. Ah, é? É porque ele não é o verdadeiro boss da fase. Aqui você vai chegar, vai fazer esse tourzinho com a corda aqui. Se você tiver com pouca energia ou com pouca maçã, tá? O jogo já sabe que você vai precisar de maçã pra matar o boss. Aí aqui tem uma curiosidade, ó. Tá vendo? Ó o boss ali em cima. Tá vendo ele? Quando eu era criança, a TV que eu jogava era cortada a imagem em cima. Era como se fosse uma imagem muito esticada e eu não conseguia ver o boss. Então eu tinha que tacar a maçã sem saber se eu tava acertando ou não. Aí eu ia pelo som, ó. Quando ele faz... Ah! Ó. Ele faz um barulhinho. E quando eu tacava na parede eu sabia, né? Porque fazia o barulho de ter tacado na parede. Opa. Já adianto. Caras maus desse jogo odeiam maçãs. Tá certo, gente? Bom, povo. Então eu vou encerrar por aqui o meu primeiro episódio de Aladdin na Elite Clássicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam todos muitíssimo bem-vindos à Elite. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal. Tá certo? Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.